Copos.com é assim, olha a quantidade de taça de cristal, boêmia, titano, promoção liquida janeiro que é de arrebentar, lembrando que tem estacionamento gratuito para vários carros, 600 metros de loja, mais de 2 mil itens, vamos falar da taça cristal, titano e boêmia, tem de 220 ml, tem 350, tem também de 450, 570, 580, 650 ml, qualquer uma dessa, caixa com 6, só R$ 69,90, porque é o liquida janeiro. Presente com preço atacado, e aqui é que você vai decorar sua casa, deixar ela linda, copos.com, incrível, quantas peças maravilhosas, vasos, olha esse solitário na promoção liquida janeiro, de R$ 12,90 por R$ 9,90, é maravilhoso. Olha a variedade de peças em vidro, tem petisqueira, tem saladeira, tem boleira, tudo isso que você está vendo aí, a partir de R$ 19,90, é incrível. Olha a variedade de bols que você encontra aqui, de estampas, modelos para decorar sua casa, servir aquele petisco, isso é maravilhoso, a partir de R$ 12,90 cada. Você encontra opções de brinquedo também na copos.com, esse aqui é o girocóptero, você puxa ele já, vai lá para o auto-helicóptero por apenas R$ 12,90. Talheres avulsos você encontra aqui no super preço, e essa época não combina com churrasco, talher para churrasco, só R$ 2,90 cada. Suqueira, vários estilos de tamanho, a partir de R$ 99,90 é muito barato, é liquida janeiro, tem também a praia de jantar no super preço, você paga em até 10 vezes no cartão, aberto de domingo a domingo. E estacionamento gratuito para você aproveitar essa tremenda loja. Rua Costado e Comenalho, número 21, seria 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior, vem para cá e aproveita, porque aqui é presente com o preço atacado, imperdível, aberto de domingo a domingo, é copos.com no Liquida Janeiro.